Senhoras e senhores, recebam com muito respeito Felipe Red, tudo bom? Ei, Deus! Carrego a glória e a dor De viver do teu jeito Eu amo, eu sou Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Eu amo, eu sou Minha droga é a melhor do mercado Enxurradas de rua, deixo o show notado E vai ceder de ouro, quem tenta é louco No TTK ninguém se contenta com pouco Sempre no combate por pontos de venda Agressividade é a chave à plenda Só quem nasce beba não tem ambição, não Na queda ou na sanção, na guerra é a berma Sente que a vingança hoje vem a cavalo Não falo o que eu sei, mas sei tudo o que eu falo Peita, embaralho tua mente Refino meu entorpecente Vendo pra caralho, nego Peita, minha banca tá no topo Hoje tá nada mal Depois de mó sufoco Palavra que acaba com a tua Engenharia marginal Organização brava de rua Carrego a glória e a dor Te vivendo o meu jeito Meu amor Meu amor Eu sou Salve vocês Certo que o imperfeito Carrego a glória e a dor Te vivendo o meu jeito Meu amor Eu sou O chefe do crime perfeito Aperto o pé que mantenho o respeito Eu sou o chefe do crime perfeito Doutrina minha tropa, não tô de bobeira Emoção pra refinar a droga Fieza pra vendê-la Cantando rap, cantando mulheres Montando dinheiro, cadê meu risqueiro? Sei que homem é homem, moleque é moleque Invejoso fede Contente-se com meu desprezo Inveja a minha grana, inveja a minha fama Tenho as melhores damas, as melhores gramas Mas conquistar é melhor que ganhar Eles só vem ao lado bom e não conhece o drama E a vibe, a vibe rola no pique da idola Já tenho bondade, maldade de sobra Mas já é véu, não falha, eu vivo na onda Que a Babilônia não calma Por quê? Porque eu sou a Babilônia Eu sou a Babilônia Carrego a glória e a dor Carrego a glória e a dor Te vivendo o meu jeito Carrego a glória e a dor Meu amor Meu amor Eu sou Chefe do crime perfeito Carrego a glória e a dor Carrego a glória e a dor Te vivendo o meu jeito Carrego a glória e a dor Meu amor Eu sou Chefe do crime perfeito